E a Polícia Civil do Distrito Federal, em conjunto com a Polícia Civil de Goiás, deflagrou uma operação hoje contra uma quadrilha que roubava carros no Distrito Federal, caminhonetes, e esses veículos eram vendidos em Goiânia. Patrícia, conta pra gente quantas vítimas, na verdade, já foram identificadas e por que esses carros vinham para Goiás. Pois é, Oloares, esse é um trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal em parceria com a Polícia Civil aqui de Goiás. E segundo a Polícia Civil lá do DF, esses criminosos aí teriam feito pelo menos oito vítimas, teriam furtado pelo menos oito caminhonetes no ano de 2022, roubado também. O alvo quase sempre eram idosos aí que paravam os veículos em estacionamentos de supermercados. Foram cumpridos hoje 15 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão. Aqui em Goiás também tiveram alguns alvos e quem vai dar os detalhes desse trabalho realizado aqui pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos é o delegado Alexandre Neto. Boa tarde pro senhor. Explica pra gente qual foi a participação da Polícia Civil aqui de Goiás, quem são esses presos, aqui foram quantos presos. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Bom, a investigação se iniciou no DF, os roubos de caminhonetes ocorreram naquela unidade da federação, porém descobriu-se que esses veículos estavam vindo para ser comercializados em Goiânia e na maior parte já desmanchados. Ou seja, a comercialização se dava das peças dos veículos roubados no Distrito Federal. Então havia três alvos aqui em Goiânia, então foram cumpridos três mandados de prisão temporária em desfavor desses alvos e havia cinco locais onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sendo um deles uma loja. Nessa loja nós encontramos diversas peças de procedência criminosa, porém provenientes do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então essas peças não tinham vinculação direta com a operação do Distrito Federal. Por esse motivo foi feito um auto de prisão em flagrante em desfavor desses dois proprietários dessas lojas, que são irmãos. Então, além da prisão temporária deles, foi também lavrado um auto de prisão em flagrante em desfavor dos mesmos. Essa loja fica onde? Ali na Vila Cana, onde tem esse comércio forte de peças de automotores? Exato. A gente gosta de salientar que existem muitos comerciantes regulares e que praticam comércio legal na região, mas existem também aqueles que tentam burlar a lei e comercializar peças de procedência criminosa. Agora é importante a gente ressaltar a participação da sociedade, que acaba de certa forma fomentando esse tipo de crime, uma vez que busca ali peças sem nota fiscal. Qual a importância disso? Exato. A gente orienta a todo mundo que vai buscar peças de veículo automotor que tenham essa atenção com relação à procedência. Então a nota fiscal, que não é o recibo, um recibo preenchido de qualquer forma. A nota fiscal de fato da peça, ela garante mais a procedência. A Polícia Civil aqui de Goiás tem mais algum trabalho para ser desenvolvido em relação a essa operação? A operação, inclusive, é chamada Barão, porque trata-se de um dos investigados lá do Distrito Federal ou a participação da Polícia Civil de Goiás se encerra por aqui? Bom, com relação a essa operação, o trabalho da Polícia Civil se encontra encerrado. Mas as investigações continuam e os receptadores continuarão sendo combativos. Agora, trata-se de uma organização criminosa que agia lá no Distrito Federal, vendia peças aqui em Goiás. Pode ter mais envolvidos? Obviamente, pode ter mais envolvidos, até porque nós descobrimos peças provenientes de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, a gente imagina que existam receptadores, intermediários e roubadores e certamente num futuro próximo aí, mais pessoas serão presas. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. O Loares, além das prisões, materiais também foram apreendidos, peças foram apreendidas. E a gente segue, então, acompanhando este caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, obrigado, Patrícia. Ou seja, só tem o ladrão, porque tem a pessoa que compra. E muitas vezes, para vender uma peça mais barata na famosa Robalta, ali na Vila Canaã, você acaba tendo uma pessoa assassinada, uma pessoa aí agredida, como foi esse caso lá em Brasília. Obrigado. Obrigado.